Senhoras e senhores, eu convido a vocês para mais um vídeo maravilhoso Mais um vídeo incrível Jay, olha, 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 olha Não começa me provocando aqui não, tá? Olha o meu blog, olha aí também Não, pega aí seu Interlucky Block, aí eu peguei, e aí, o que que você vai fazer? Eu peguei, e aí? Eu vou pegar também Olha, olha Meu coração Seu coração já, você esqueceu que você não tem Galera, hoje a gente está com o Lucky Block maravilhoso O Lucky Block novinho Que eu trouxe no vídeo passadinho Que vocês gostaram muito Onde ele tem as armaduras muito legais Estamos com o Lucky Block do Croma também E um bacalhau pra gente comer Bacalhau é importante, um samãozinho, né? Então assim, hoje a gente vai... Meu Deus, um Creeper Ai meu Deus, o que eu faço, velho? Um Creeper, eu vou fechar a porta aqui Creepers são burros, os Creepers não saibam abrir porta Ok, é, eu já tenho E aí, Jotinha, beleza? É bom, boa Eu não quero nem conhecer o seu poder especial Nem sei como explode, na verdade Eu dei essa armadura que eu não sei usar Não quero conhecer o poder especial do Jotinha Galera, hoje a gente vai batalhar com o monstro Fantasma da força imortal O Havester Entendeu? É ele mesmo Vamos começar a abrir o Lucky Block O João nem espera Você pode ver o cara é mais educado Tava falando aqui, já começou a abrir ali o Lucky Block, né? Vocês podem ver, peguei uns elitros aqui É questão de classe, agora é questão de classe Porque eu estava falando e no meio da minha fala você estava no Lucky Block Tá cagando o que você estava falando Eu estou andando igual um pássaro aqui Eu estou andando igual um pássaro aqui, ó Meu Deus, o que você fez? Eu tava voando aqui, o que você fez? Tava aproveitando aqui 34 blocos de diamante Meu Deus, ainda tem um pouquinho mais pra mim ali em cima, ó Olha só Olha só Olha só Olha aí Vou abrir esse Lucky Block do Chroma aqui Vem um monstro do mal Um monstro tenebroso Ai, beleza Vem um baú Um baú bom, um baú bom, um baú Coisa ruim também Veio nada E veio um monstro maior ainda Meu Deus Tá bom, tudo bem Não, eu não guardo ancon Mas vocês aí com seus problemas Eu vou melhorar meu Lucky Block Vou amarrar 100% de tantos Lucky Locks Que hoje eu estou me assistindo com sorte Vou pegar esses Lucky Block Fazer todos de 100% Vou pegar esses Lucky Block Fazer mais 100% Eu acabei de ver uma coisa, Jay Se eu tivesse diamante Você ainda está tentando ter poder, velho Ou não Cadê? Qual foi o botão? O raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né, meu querido? Fica aqui pra ir no lado, vai Fica Vou me afastar um pouquinho Enquanto você está tentando aí Fica à vontade Fica à vontade aí Eu vou Eu vou Eu vou quebrar o Lucky Block aqui do Chroma Porque parece ser Uma armadura de Chroma Ai, meu Deus Minha calcinha, Jay Não vou lá, não Desistiu do teu poder Foi? Desistiu do teu poder Foi? Foi? Às vezes ele pega, às vezes não É quase como É a vida, né É a vida Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou abrir o Lucky Block do Monstro agora Que eu vou conseguir uma armadura com super poderes Mas Esse village está vendendo Essa armadura Supimpa Olha aqui, Jay Me diz que tem um diamantinho Um diamantinho Olha, meu Deus Ele tem um diamantinho Você quer o que, amor? Obrigada, Jay Jay Eu vou pegar a armadura Ah, não tem um diamante suficiente, velho Como assim? Solta aí que eu tenho Ah, não Não Toma aqui Toma, toma Pode chorar Você vai me dar, você vai me dar Grande amigo Jay Rico do diamante Olha só Ele Rico do diamante Pegar aqui Oh, meu Deus Eu vou pegar a armadura completa Twitter Ai, meu Deus Armadura completa Vigo, né? Não tem a bota É, não tem a bota mesmo, né? Eita Será que eu posso usar os poderes sem bota? Toma aí Não sei Olha isso Meu Deus Vê Faz uma grande explosão Não, não faz X também não faz X Não posso usar porque eu não tenho a armadura inteira completa, eu acho Eu estou triste Eu estou triste, Jay Eu estou triste Eu estou triste Eu queria só a botinha Mais que eu não Eu queria só a botinha Tem que estar com a armadura completa, Jay, pra poder usar Eu estou triste Só queria a botinha Eu virei um Wither feio sem poder Por favor, foi algo legal pra mim Algo legal Jay, você vai parar de passar em cima dos negócios Toda vez com a Block Block Vou, vou Meu Deus Meu Deus A armadura da armadura Cadê a minha capa? Cadê a minha capacete? Oi, Jay Agora vai Não mudou nada Para com isso, tá? Para com isso Olha aí Agora tem a super poder Não mudou nada Me respeita, Jay Me respeita Está aqui só na gude aqui Testando minhas armaduras novas Estou muito feliz Jay está frustrado ali Como você pode ver Porque ele está tentando Ter o poder dele, né? O poder mágico dele Só que ele tem que ter a armadura inteira Para ter o poder mágico Está frustrado, Jay? Está frustrado que ele não tem poder Qual é a outra? Vou voltar a quebrar a armadura aqui Ai, meu Deus Eu sou armadura do meu Prefiro de dragão mesmo Dragão é legal Dragão Ovo de dragão Meu Deus Eu sou um dragão E recebi Meu Deus Tem um monstro do mal aqui Oh, não tem uma espada ainda Meu Deus Olha isso Olha esse bicho O que eu faço? Pega o machado Toma 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 Estou matando um yeti A promissão é me dar alguma coisa Meu Deus Estou matando um yeti aqui, Jay Estou matando um yeti Ai, meu Deus Chegou explodindo Chegou explodindo Chegou explodindo, Jay Meu Deus Chegou explodindo aqui Ainda tenho 100 luckblocks pra abrir aqui Vou abrir o restinho do meu luckblock Ah, vários cachorrinhos Vários maravilhosos cachorrinhos Pra me ajudar na batalha mortal Vamos, cachorrinhos Levantem Se ergam Olha o abacaxi Meu Deus Eu peguei o abacaxi Meu Deus, Jay Eu vou batalhar com abacaxi É isso Cadê? Eu vou batalhar com abacaxi Tá estranhando Olha, tá dentro dos cachorros aqui, né? E o meu abacaxi Olha, não mate meus cachorros, não Eu vou ficar bolada Meu amor, tá matando umas cachorros Estou triste Eles pularam em mim, mano Meu Deus Porque alguém bateu em mim Peguei o arco do crow, mano Meu Deus Eu peguei o arco da Catlin Cepher Green Do Jogos Foragens Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu só não tenho flecha Mas talvez eu consiga Não, eu não consegui Ai, meu Deus Eu tenho vários cachorros Um abacaxi Eu solto bola de fogo Esse é o giro, meu Meu Deus Foi você que fez o giro Os poderes estão florescendo Ah, tá Seus poderes estão florescendo O que é isso aqui, hein? O que é isso que você fez? É uma casa do... Ai, meu Deus Uma casa tem que ter Vou nem saber Vou sair de perto, Jay Eu vou sair de perto Na casa tem que ter Eu preciso usar meus poderes aqui Acho que eu puxei na fome Meus poderes Não é muito bom não, hein, Jay Usar o poder aí É meio perigoso É o que eu não te recomendo Mas eu e meus cachorros Nós estamos prontos para a guerra Boa, guerra E vocês? Vocês estão prontos, hein? Estão prontos, Maravilha Está aqui juntos Que eu vou ir todo mundo Com o box em dois minutos Então vamos embora, galera Para a guerra Pum Tom, 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 tom Tom, 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 tom Vamos batalhar Vamos batalhar com The Havis O dia tem que estar à noite O tempo tem que estar à noite O mundo tem que estar à noite Para nós começarmos a nossa batalha Opa Opa Aê Um, dois, três e vai E aí, Beto 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 Porrada nele Toma, cadê ele? Cadê ele? Eu estou morrendo Cadê ele? Cadê a poção nele? Acho que ele morreu Mentira, para onde que ele foi? Já está bem apodreceu Cadê a poção venenosa nele Ele subiu, velho Como assim? Cadê a poção Aqui Olha, ele foi para embaixo da terra Ou foi para essa minha Você está com a poção em mim, Beto Opa Viu? Você está com a poção em mim, Jay Por que você fez isso? Eu te odeio Eu estou com... Eu atravessarei ele, mano Estou com 13 segundos de nada Cadê ele? Está aqui, ó Aonde? Olha ele ali Eu estou vendo o monstro Cadê ele? Eu procuro ele Mas que é a luta aqui É porque o João está com a poção do mal Olha, ele está perdendo vida Ali em cima Ele está perdendo vida Você viu? Ele ficou preso no bloco Morreu Que vergonha dele, velho Que vergonha Espera aí Vamos para o PP Calma aí, eu vou invocar ele aqui Não, espera aí Deixa eu invocar ele aqui direitinho Vai, Abster Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Isso é o colhedor Toma Onde é que ele foi? Jay, eu bati com ele Com o meu abacaxi Ele foi embora Será que o meu abacaxi tem que knockback? Deve ter Ele vai Ele entra para ele Morre na parede Entendi Meu Deus, velho Cadê ele? Eu ganhei a conclusão Que é melhor não usar esse abacaxi Não sei Porque esse abacaxi parece que manda Nossa, ele te achou Olha ele ali Olha ele ali Toma Eu dou um tapa nele Ele some, velho Ele gosta de sumir Ele gosta de brincar Descontro com o DJ Ele sumiu Ele te pegou de costa E matou, velho O costa Olha ele está por aí É, vacilão Vacilão mais cedo Ele está por aí Ele está dentro da arena Olha para o teto Olha para o lado Toma, cuidado para ele Te pegar desprevenido Olha ele Pegou Pegou desprevenido O que é isso, velho? Pega aí Pega ele Some Meu irmão Eu dou um tapa nele Ele some, velho O cara some, velho O cara some, velho O cara some Eu dou um tapa nele Ele some, galera Toma aí Como assim? Sai, sai, sai Saiu, sai Saiu, apareceu Toma Eu matei ele Eu matei ele Matou Matou Eu matei ele Está aqui os itens dele no chão Matei ele Peguei a força dele É uma merda, né? Vamos batalhar, amor A força é muito forte A força é bem forte mesmo, né? A força é bem forte Meu irmão, por que você... Por que ele bateu em mim? Vai, seu diabo Eu quero ver ele sumir agora Vai Bora, Jay A gente consegue A gente consegue, Jay A gente consegue Meu Deus O que eles vão fazer? Agora vai Agora vai Sem sumir Sem sumir, galera Sem sumir Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que pesadelo Que pesadelo Que pesadelo Que pesadelo Jay Jay Olha que medo Que medo Eu estou fora da arena Ficando três Meu Deus E morrendo Eu estou me cagando de medo aqui dentro Dentro da arena está um perigo, Jay Juro pra você Meu Deus Dentro da arena está um perigo, Jay Dentro da arena está um perigo Meu Deus Meu Deus Olha o rolê que eu inventei Meu Deus Olha esse rolê Para você também Toma pra vocês também Toma aí pra vocês também Toma 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 Ok, eu vou morrer Eu não quero mais tomar não Vou embora Pera aí, galera Deixa eu sair aqui da Eu vou sair aqui da arena Rapidão Porque eu tenho coisa pra resolver Ai, meu Deus Dali, você já Você me trancou dentro da arena? Onde? Eu estou com problema Meu Deus Trai pra mim, não Isso, eu tenho que pôr Eu não estou com vocês ouvindo Meu Deus O negócio ficou me seguindo, velho Meu Deus Morra 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 Que pesadelo de Natal Cadê o Papai Noel? Cadê o Papai Noel, velho? Meu Deus, velho Meu Deus Meu Deus Olha isso Quando eu chego do chão Olha quando eu chego do chão Eles estão destinados a me matar, velho Tá tudo determinado a me matar, velho Como assim? Ah, matei um Consegui matar um Matei um Eu tenho um Steve aqui, mano Meu Deus Eu consegui matar um, velho Que que é isso? Esse Steve aqui, velho Que que é isso, velho Esse demônio aqui também Um morcego, velho Meu Deus Tô levando o ar Esse morcego aqui Meu Deus Toma Tô tá ficando aí Ok, eles dominaram o mundo, Jay É verdade Eles dominaram o mundo Pera aí Dominaram o mundo Sai Sai daqui Sai, moço do mal Olha esse Toma até o da piso Ou não? Meu Deus Olha que você Ele não tá sumindo agora Esse aqui, pera aí Eita, bexiga Eita, eita Toma Toma Meu Deus Quanto morro Tô tacando eles longe, velho Sai de perto do meu amigo Sai você também Sai Meu irmão Esse morcego aqui Caça aí Caça aí, esse negócio Esse morcego aqui, velho Esse morcego aqui, velho Que saco Eles fomos embora Foi tudo mundo embora Ficou de dia, galera Porque de dia Os bons sumem, entendeu Eles vão pra casa Chega de boa tarde Ai, de dia Pessoal, espero que vocês tenham gostado O almoço, o almoço subiu, galera Deu certo, tá vendo Eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo de Lucky Block Eu tô odiando isso aqui Eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo de Lucky Block Se tiveram gostado Deixa o seu like aí embaixo Que é muito importante o canal Comenta se vocês acharam O canal já tinta que vocês são Deixa muito like Se vocês quiserem a continuação Aqui do Lucky Block Challenge Comenta se vocês acharam Esse Lucky Block Se vocês acharam legal, divertido E até o próximo vídeo Tchau